E aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou estar dando 5 motivos de por que o seu loot não fica perfeito. Tem alguns detalhes galera, que é bem importante, tá? E tem muito tempo que eu fiz o vídeo antigo sobre loots, e faltou algumas coisinhas que eu não falei no vídeo, e que tragam muitos problemas aí para as pessoas, então agora eu vou trazer esse novo vídeo mostrando todos os bugs e como resolver, tá? Primeiramente eu tenho um vídeo aqui de demonstração, de um loot que eu fiz exatamente da forma certa, mas por pequenos detalhes, coisas simples que a gente não alterou, ele ficou assim. Vocês podem perceber aqui o bug nos brancos, onde aparece isso aqui, e também nos pretos ficava um vermelho, tá? Então, eu recebo muitas questões sobre isso aqui, efeitos que chegam desse jeito, que o pessoal não consegue resolver. Bom, primeiramente, eu estou com o meu loot aqui ativado, tá? Então a gente vai fechar e vai criar novamente, como a gente sempre faz. Ok, vocês podem perceber que está bem mais claro do que estava. Vamos aqui no Photoshop. Aqui está o neutral, tá? Assim como no outro vídeo eu estou usando da Positive Labs, que eles deixaram lá, esse aqui é o neutral. Vocês podem baixar lá, eu vou deixar o link na descrição, onde vocês podem ter acesso a esse neutral aqui, e também há muitos vários exemplos que eles deixaram disponíveis lá, tá? Então a gente vai usar ele, e da mesma forma que no vídeo anterior, eu vou usar uma foto que eu tirei, tá? De um modelo aqui, que no caso é a minha irmã. Então a gente vai estar usando essa foto aqui para editar em cima dela, para a gente ver o que a gente quer. Bom, galera, basicamente, a gente vai vir aqui, e vai ter todos esses ajustes aqui. É o que a gente vai usar? Galera, se você usar brilho e contraste, tem muita chance de estourar a foto, tá? E aí criar aqueles artefatos. Se vocês usarem a vibratilidade, contraste, essas coisas assim, a chance é muito grande de dar problema, tá? Então basicamente o que a gente vai usar é matiz e saturação, onde a gente vai selecionar aqui as cores que a gente quer, e aumentar um pouco a saturação. No caso serão os vermelhos, os amarelos, para deixar mais vivo, os verdes, os cianos, aumentar um pouquinho, os azuis só um pouquinho também, e também os magentas. Aqui no caso, se a gente quisesse alterar o tom do verde para outras cores, tá? A gente conseguiria também. Caso a gente queira puxar para um laranja ou amarelo, a gente pode selecionar aqui também, os amarelos, e puxar para esse tom mais de outono, né? Ok, agora a gente tem que selecionar os verdes, assim, assim, agora a gente pode, ok, vai ser basicamente isso aqui, os cianos vai ficar assim, os azuis também, vai ficar padrão, aumentar um pouquinho a saturação dele, aí restaurou tudo, não, não é isso que a gente quer. Vamos lá de novo. Amarelo. Vamos puxar para esse tom, os verdes, para esse tom, aumentar um pouco a saturação, cianos, a gente vai deixar aqui no zero. Azuis, magentas. Ok, a gente já fez uma alteração, e agora, a gente vai, mexer aqui em, curvas. Aqui nas curvas, a gente consegue alterar um pouco o contraste também, tá? E, o brilho da foto. Quero assim. Ok, é isso que eu quero. Pronto, agora a gente vai, desativar aqui, essa foto, e a gente vai em salvar como, caso, eu vou salvar a minha pasta aqui, vai ser, vai ser, loot, vídeo 1. A gente tem que salvar como PNG, tá? Isso aqui é uma das dicas, é muito importante. Sempre salva como PNG, galera. Então, a gente salvou como PNG, tá aqui na nossa página, vamos pegar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou, criar um, um animation sequence, no que importar, e vou selecionar aqui, os três. agora a gente vai criar o nosso retângulo, vai aqui fazer o preenchimento da tela inteira, criar o material, material, loot, retângulo, loot, a gente vai mudar o nosso material para flat, e agora a gente vai selecionar o animation sequence, na verdade não é assim, a gente vai clicar aqui na textura, a gente vai pegar, vem aqui em câmera, extração de textura, pega aqui a textura da câmera, pega aqui o nosso animation sequence, com os nossos loots, na verdade aqui, o animation sequence, com os nossos loots, e agora a gente vai precisar do FastColorLoot, FastColorLoot, a gente vai arrastar aqui, e agora a gente vai ligar, o que está acontecendo é que ele está fazendo a mudança entre os loots, muito rápido, tá galera? então a gente vai vir aqui no nosso animation sequence, e vai colocar um, então a cada um segundo, ele vai fazer a alteração dos loots, tá? lembrando que é um sem nada, um que eu criei anteriormente, e um que a gente criou aqui na, é para o vídeo, tá? o que a gente criou aqui para o vídeo, no caso é, é esse aqui, eu vou pegar ele separado aqui, para vocês, virem só com ele, é esse aqui, no caso agora, se eu fosse testar no celular, ele ia ficar, desse jeito aqui também, tá? com esses artefatos, com esses problemas, e agora que entra outra dica super importante, galera, muito importante mesmo, essa aqui é a principal, então vocês vão selecionar, ou aqui a sua sequência, ou o seu loots separado, do jeito que você fez, tá? você vai vir aqui, no compression, que ele, não, ele não vai deixar comprimir, é, o seu loots, e aqui em filtering, você vai mudar para none, assim que você colocar em none aqui, ele não vai ter, o filtering, e ele não vai fazer a compressão mais, da sua, da sua textura, então a gente vai evitar, esses principais bugs aqui, que sempre acontece, tá? lembrando que, é muito importante também, aqui no photoshop, você não mexer em outros valores, que não sejam, os que eu mostrei aqui, tá? agora vamos fazer um outro tipo de loots, que me perguntam bastante também, a gente vai usar a mesma foto, a gente vai, selecionar aqui, matiza e saturação, e agora galera, a gente vai deixar só os vermelhos, tá? então a gente vai vir aqui, amarelos, tirar a saturação, na verdade, vamos deixar só os verdes, né? então a gente pode deixar aqui, do amarelo, os vermelhos, a gente vai tirar, os cianos, a gente vai tirar, azuis também, e magentas também, portanto, a gente deixou só os verdes e amarelos, a gente pode até aumentar a saturação deles, se a gente quiser, ok, a gente deixou só os verdes e amarelos, tá? todo o restante vai ficar preto e branco, então do mesmo jeito, você vai desativar a foto, arquivo, salvar como, salvar como formato PNG, LUT Vídeo 2, salvar, ok, agora a gente vai arrastar ele para dentro do nosso projeto, e o que ele está fazendo, basicamente, galera, ele está pegando só o verde e o amarelo, todo o restante fica preto e branco, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui verde, tem o amarelo, vocês podem perceber, tudo fica preto e branco, e as cores selecionadas não, tá? Bom, e vocês podem fazer isso para o vermelho, você pode fazer para qualquer cor que você quiser, tá bom? Agora, vamos manter aqueles que a gente estava usando, tá? Esse aqui a gente não vai usar, a gente vai usar esse aqui em sequência de animação, e agora a gente vai colocar o nosso retouch, a gente vai criar um face mesh, desativar olhos e boca, isso aqui é muito importante, e agora a gente vai criar o nosso material, a gente vai chamar de material rosto, nesse material a gente vai mudar ele para a flat, e a gente vai clicar aqui na textura, assim como a gente está aplicando o LUT, no nosso retângulo, a gente também precisa aplicar no nosso face mesh, tá? então a gente vai duplicar esse fast color aqui, só que a gente não vai usar a textura da câmera, a gente precisa da textura do rosto, então a gente vai no nosso face tracker, extrair a textura do rosto, e agora a gente vai arrastar aqui a nossa textura do rosto, e vai ligar aqui em texture, e agora a gente vai fazer a ligação, bom, aparentemente está funcionando perfeito, só que não, agora é mais uma dica super importante, quando a gente faz assim, você consegue perceber essa linha, tem muita gente que deixa, mas eu vou mostrar para vocês, como tirar essa linha também, a gente vai vir aqui no nosso material do rosto, eu sempre deixo aí, face reference, eu vou deixar para vocês, o link onde baixar, face mesh mask, ele está no reference assets, basicamente isso aqui, ele vai fazer, deixar mais suave, vai tirar essa linha aqui para a gente, então eu vou pegar aqui, aplicar no nosso alpha, do material do rosto, face mesh mask, vocês podem perceber que sumiu a linha, a linha não existe mais, agora a gente vai criar um sistema, que vai fazer alteração, pelo toque, ou a gente pode criar por native UI também, os dois são bem simples, a gente vai, screen tap, counter, e agora a gente vai aqui, no nosso animation sequence, current frame, e agora a gente vai passar aqui, a gente tem 3 loots, então, a cada toque, ele vai fazer a mudança, para o próximo loot, e agora a gente vai fazer o nosso toque final, e agora a gente pode fazer o nosso toque final, que é adicionar aqui as nossas instruções, a gente vai copiar aqui esse toque, a gente vai copiar aqui esse toque, clicando duas vezes, ctrl c, agora a gente vai vir aqui, o nosso device, e custom instructions, a gente vai copiar aqui dentro do toque, e vai criar runtime, less than, então, assim que você iniciar, ele vai, ele sempre começa a fazer a contagem do runtime, e quando for menor que 6 segundos, ele vai mostrar a nossa instrução, quando completar 6 segundos, ele vai desativar a instrução, então, eu vou dar um restart, e vocês vão ver aparecendo aqui embaixo, toque para alterar, então, a gente vai tocando, e vai fazer a alteração entre os loots, que a gente criou aqui, bom galera, acho que vocês entenderam bem, como fazer aqui, lembre sempre de salvar em png, lembre sempre de desativar, aqui, o no compression, tá, é muito importante, e se você fizer um loot separado, ir lá em filtering, e mudar para none, tá, já mostrei para vocês, como adicionar, o nosso face mesh, mas a gente não está usando o retouch, então, vamos colocar aqui, face mesh rosto, agora a gente vai adicionar, o novo face mesh, que vai ser, face mesh retouch, criar um material novo, material retouch, a gente vai aqui em shader type, e muda para retouching, e eu geralmente recomendo, de 15 a 20%, e vocês podem perceber, a mudança da minha pele, a gente faz uma mudança, aqui no loot, e continua, tudo funcionando perfeito, e assim que você, colocar para testar também, você não vai ter nenhum problema, tá, bom galera, o vídeo de hoje é isso, tá, se inscreve aí no canal, deixa aí nos comentários, qualquer dúvida que você tiver, a gente está sempre respondendo a galera, e sempre pegando sugestões de vídeos, tá, é, deixa o seu joinha aí, dá o like no vídeo, que ajuda muita gente, é, a gente está crescendo bastante, aí no Brasil, e fora também, que a gente, está adicionando legendas, está tentando, trazer mais gente para o canal, então, ajuda a gente aí, valeu galera, até o próximo vídeo, e fui! E aí